Linda, maravilhosa Esperamos que vocês gostem, tá? Vira assim, ó Ah, eu já nem sei o que fazer Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor, ou publicidade Vai, eu não tenho carro, não tenho ferro Mas se ficar comigo é porque gosta Do meu ar, 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 ar Vai, não é tão gostoso, mano Está feio, dois Ah, eu já nem sei o que fazer Grupo é gravado, com salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor, ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ar, 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 ar O levo levo É tão gostoso O levo levo O levo levo É tão gostoso, mano O levo levo Chega por hoje, né, assim?